Tens a mexê-la? Então vamos. O cinema em tons verdes é novamente projetado em ceia. A edição deste ano do Cine Eco, Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, tem 78 filmes e documentários a concurso. Em tempo de pandemia, a organização decidiu manter grande parte dos eventos que decorrem ao longo da semana com presença de público, num ato simbólico de esperança. Desta forma, voltamos a dar um sinal de esperança e confiança no futuro, ampliando esse movimento imparável de mobilização e ação para uma vida mais saudável e sustentável. O Cine Eco dá desta forma provas da sua vitalidade, procurando extrair da magia do cinema pontos de encontro, de conhecimento e de mudança de paradigmas, um autêntico serviço público praticado na semana do festival e ao longo do ano pelo país, em sala ou em suporte digital, encarando novos desafios e realidades. Como habitualmente acontece todos os anos, este evento do município de Ceia, que já está no calendário cultural consolidado, aqui estamos, desta vez, numa dupla resistência, resistência porque o município persiste e mantém o festival no calendário de festivais do país e do mundo, numa zona como esta, de interior do país, e ainda duplamente porque o mantém em sala, fisicamente, numa altura como esta que atravessamos e que, portanto, só por si, é um ato também a assinalar, simbólico, mas muito positivo. A Centro TV tem também um documentário em competição, na edição deste ano, trata-se da cidade e as serras em tempos de pandemia, da autoria de Paulo Lencastre Leitão. Legenda Adriana Zanotto